Informativo Mundial das Missões O garoto fiel O pai de Abazi era um homem profundamente religioso, porém totalmente avesso ao cristianismo. Quando Abazi terminou o ensino fundamental, a única escola de ensino médio mais próxima era o internato adventista. Como a escola tinha muito prestígio, o pai permitiu que Abazi se matriculasse, mas advertiu que não prestasse atenção quando os professores falassem sobre Jesus. Abazi se esforçou para agradar a família, obtendo boas notas, mas logo percebeu que a Bíblia era fundamental para a escola e era impossível deixar de ouvir sobre Cristo. Abazi começou a prestar atenção nas aulas e no culto matutino e percebeu que o que era dito fazia sentido. Certo dia ele pegou uma Bíblia e começou a ler sozinho. Quanto mais lia, mais tinha sede de aprender. Abazi, enfim, foi batizado e decidiu revelar sua escolha aos pais, mesmo sabendo que eles ficariam irritados. Ao voltar para casa no recesso escolar, os pais nada comentaram sobre sua nova fé. Ele sabia que o pai esperava que ele trabalhasse no campo enquanto estivesse em casa. Por isso, todos os dias ele trabalhou arduamente e na sexta-feira trabalhou em dobro para não ter que transgredir o sábado. Então, no sábado de manhã, Abazi foi à igreja adventista da cidade. Seu pai não sabia que ele não trabalhava aos sábados, por isso, quando descobriu que Abazi havia ido à igreja, decidiu dobrar o trabalho da sexta-feira seguinte. Era impossível terminar o trabalho de sexta e sábado antes do pôr do sol. No sábado de manhã, o pai o chamou para trabalhar no campo. Com humildade, Abazi explicou que trabalharia em dobro no domingo, mas que queria adorar a Deus no sábado. Porém, o pai permaneceu irredutível e disse que se ele fosse à igreja, deixaria de ser seu pai. Depois do culto, Abazi voltou para casa, juntou seus pertences e foi embora. O internato o acolheu e ele pôde continuar os estudos. Hoje, Abazi ora para que Deus consiga tocar o coração de seu pai e de toda a sua família. A Escola Adventista de Marraganja está localizada no noroeste de Madagascar. A cada ano, em média, 80 alunos são batizados. A escola cresce em número de alunos e sua excelente reputação se espalha por toda a região. Parte da oferta do 13º sábado ajudará na construção de uma escola e uma clínica médica adventista na África. Sejamos liberais! Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto